Isso é Lucas Almeida pra vocês, repertório novo Ela é tão linda, cheia de dinheiro Mas foi no braço aqui desse vaqueiro Que ela encontrou a felicidade Eu sei que ama o meu joutubrejeiro Mas quer que eu me mude por inteiro Esqueça a vida de vaqueiro e vá morar na cidade Logo eu, que adoro meu cavalo Cresce derrubando gado Nas pega de boi da caatinga Logo eu, que pego todo no laço Não me prendo no abraço Mas pelo amor nessa menina Posso usar roupa de marca e deixar o meu jibão Mas aquejada deixo Não posso morar na capital e deixar o meu sertão Mas aquejada deixo Não posso usar roupa de marca e deixar o meu jibão Mas aquejada deixo Não posso morar na capital e deixar o meu sertão Mas aquejada deixo Não, deixo Não, deixo Não, deixo Deixa o meu coração Ela é tão lindo cheio de dinheiro Mas foi no passo aqui desse vaqueiro Que ela encontrou a felicidade Eu sei que amo meu jeito brejeiro Mas quer que eu não mude por um dele Esqueça a vida de vaqueiro e vá morar na cidade Largo eu, que adoro meu cavalo Que se derruba no gado, nas pega de boi da caatinga Largo eu, que pego todo um laço Não me perdo no abraço, no maço Pelo amor nessa menina Posso usar roupa de marca e deixar o meu gibão Mas a queijada deixo Não posso morar na capital e largar o meu sertão Mas a queijada deixo Posso usar roupa de marca e deixar o meu gibão Mas a queijada deixo Não posso morar na capital e deixar o meu sertão Mas a queijada deixo Não, deixo não, deixo não Sendo insistir que eu deixo a vida de vaqueiro Vai perder meu coração Deixa o não, deixa o não Sendo insistir que eu deixo a vida de vaqueiro Vai perder meu coração